Milhares de gregos lotaram as ruas em frente ao parlamento em Atenas para protestar contra um novo pacote de medidas de austeridade. Os legisladores da Grécia se preparam para votar durante a noite o projeto que possibilitará a liberação da última parcela de ajuda internacional de 31 bilhões e meio de euros. Uma greve geral que paralisou o país pelo segundo dia consecutivo também foi convocada para demonstrar a indignação do povo com os cortes de 18 bilhões e meio de euros em pensões, salários e benefícios. Sem o pacote de austeridade e o resgate financeiro dos credores internacionais, a Grécia corre o risco de ficar sem dinheiro em 16 de novembro. Por causa da instabilidade grega, as principais bolsas europeias encerraram a quarta-feira em forte queda.